Chuvas no Nordeste, olá amigos! Chuvas, previsão para o período de 17 de janeiro, hoje até o dia 16 de fevereiro de 2024. Esta previsão é do Instituto Americano NOA, o Instituto Departamento, que trata de muitos assuntos nos Estados Unidos, inclusive o climatológico, um dos principais institutos do mundo. Esta previsão do NOA vai ser de 5 em 5 dias, já mostro para vocês. Lembrando que estamos no canal Chuvas no Nordeste, se inscreva, comente e compartilhe. Vamos lá! Período entre 17 de janeiro de 2024 a 22 de janeiro de 2024, ou seja, em 5 dias. A previsão para o Nordeste é de poucas chuvas, em torno de 10 milímetros no litoral do Ceará, do Rio Grande do Norte, Paraíba, parte de Pernambuco. Esse azul mais escuro, um azul mais clarinho, em torno de 5 milímetros por aí. Então, esta é a previsão. Melhora um pouco, chegando a 20 milímetros no Sudeste do Piauí, Oeste Pernambucano, uma partezinha aqui do extremo Sudoeste do Ceará, Norte do Maranhão. Chove mais um pouco, podendo chegar a 30 milímetros, bem no Sudoeste do Maranhão. Em resumo, estes primeiros 5 dias, de hoje, 17 de janeiro de 2024, até o dia 22 de janeiro de 2024, pouca chuva sobre o Nordeste. Melhoram as chuvas neste período, de 22 de janeiro a 27 de janeiro. Chuvas muito intensas, olha só, no Oeste Baiano, a parte mais ao Norte, podendo chegar ali perto de 100 milímetros. Então, o Matopiba, aquela região ali, Matopiba, Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí. Região que produz muitos grãos, vai ter neste período de 22 de janeiro a 27 de janeiro, 5 dias, chuvas em torno de 100 milímetros. A Bahia, chove muito também, pelo centro, podendo chegar a 75 milímetros. O litoral baiano é que fica com menos chuvas, em torno de 30 milímetros. Piauí, sul do Piauí, chuvas muito boas, em torno de 75 milímetros. A mesma coisa o sul do Maranhão. O norte do Maranhão e do Piauí, variando ali em torno de 15 milímetros, mais ou menos. O Ceará, de um modo geral, em torno de 15 milímetros. Rio Grande do Norte, entre 15 e 30 milímetros. O litoral chovendo mais. A mesma coisa, Paraíba. O sertão, em torno de 15 a 20 milímetros. O litoral, podendo chegar a 30, 40 milímetros. Pernambuco, mistuzão aqui. Extremo-oeste do Pernambuco, muita chuva, 75 milímetros, especialmente a parte mais ao sul do oeste pernambucano. Região central, em torno de 20 a 30 milímetros. O oeste pernambucano, em torno de 30, 20 milímetros. A Lagoa e o Segipe, chove bem pouco, especialmente o litoral, chegando ali a 5 milímetros somente. O sertão, em torno de 10 milímetros. Muito pouca chuva também, a Lagoa e o Segipe, para esse período, 22 a 27 de janeiro de 2024. Iniciando fevereiro, finalzinho de janeiro, início fevereiro, a previsão, a tendência, entre 27 de janeiro a 1 de fevereiro de 2024, é de chuvas boas no oeste baiano. Extremo-sudoeste da Bahia, podendo chegar em torno de 90, 100 milímetros. O oeste baiano, ali perto de 75 milímetros. Reduz um pouco, em relação à semana anterior, mas ainda chove bem no oeste baiano. A parte mais ao sul da Bahia, variando, em torno de 50 milímetros. Extremo-sul da Bahia, 30 milímetros. E grande parte do litoral, até a região próxima a Salvador. O nordeste da Bahia, chove menos, em torno de 20 milímetros. Região ali, norte da Bahia, central, 30 milímetros. Maranhão, parte mais ao sul, em torno de 40, 50 milímetros. Tendo no sudeste do Maranhão, a região centro-leste do Maranhão, em torno de 75 milímetros, nesta região. Norte do Maranhão, chove pouco, em torno de 20 milímetros. Sul do Piauí, em torno de 30 milímetros. Região norte, chovendo menos, em torno de 10 a 15 milímetros. O Ceará, vai chover pouco, em torno de 10 milímetros, uma média geral. Rio Grande do Norte, o oeste, Potiguá e o Ceridó, chovendo pouco, 10 milímetros. O litoral também chove pouco, mas chegando a 15, 20 milímetros. Paraíba, sertão paraibano, chove pouco, 10 milímetros. O litoral, mais um pouco, 20, 25 milímetros. Da mesma forma, da semana anterior, o Pernambuco vai ter um mistão, 30 milímetros, no oeste pernambucano. A região central, reduz para 15 a 20 milímetros. O extremo litoral, o leste, em torno de 20 milímetros também. Novamente, Alagoa e Segipte, com poucas chuvas, podendo chegar a 5 milímetros, na média. Já para a primeira semana de fevereiro, melhora bastante na Bahia. Olha só. O extremo sudoeste, podendo chegar ali, perto de 100 milímetros, em torno de 90 milímetros, esta região. O oeste, baiano, de uma forma mais geral, em torno de 75, 80 milímetros. Região central da Bahia, e alcançando quase o nordeste da Bahia, em torno de 75 milímetros, a 50 milímetros. O extremo sul da Bahia, chove mais, 75 milímetros. A Lagoa e Segipte, ainda com poucas chuvas, variando de 5 a 10 milímetros. Maranhão, região extremo sul, chove bem, em torno de 75, 50 milímetros. Região central do Maranhão, beirão nos 40 milímetros. Região norte, chove menos, 30 milímetros. Para o Piauí, região sul, em torno de 50 milímetros. Região centro e norte, chove menos, variando ali, em torno de 40 milímetros. O Ceará, chove pouco também, nesta semana, de 1º a 6 de fevereiro de 2024, ficando dentro de uma média de 10 a 15 milímetros. O Rio Grande do Norte, chove pouco no Ceridó, na Tromba do Elefante. Melhora mais para a região mais acima, Mossoró, região central, 10 milímetros. Em Caicó e na Tromba do Elefante, em torno de 5 milímetros. O litoral Potiguar, em torno de 30 milímetros. Mesma coisa para o litoral Paraibano e Pernambucano, 30 milímetros. Sertão Paraibano, chove pouco, em torno de 10 milímetros. Região central de Pernambuco, 10 milímetros. O Oeste Pernambucano, chove mais, em torno de 40, 50 milímetros. O litoral, já falamos, chove pouco, 30 milímetros. Alagoa e Sergipe, ainda chove muito pouco, em torno de 10 milímetros. E a próxima semana, que já pega a grande parte do Carnaval. Começando dia 9, a sexta-feira do Carnaval, dia 9. Terminando dia 13, a terça-feira. Então, aqui vai até o domingo. Então, primeira parte do Carnaval. As chuvas na Bahia, reduz um pouco. Mas, no Oeste Baiano, vamos ter em torno de 50 milímetros. Região mais ao sul da Bahia, um misto, mas variando em torno de 40, 50 milímetros. Norte da Bahia, chove pouco, em torno de 50, 40, desculpa, em torno de 15 a 20 milímetros. Região central, 30 milímetros. O Maranhão, mais para oeste, ali a região, ali, no bico do papagaio, ali, do Tocantins, próximo ao Tocantins, no Maranhão, chovendo de 75 milímetros. Região sul, um misto, em torno de 40 milímetros. Região central do Maranhão, 30 milímetros. O norte, variando também, em torno de 25, 30 milímetros. Piauí, chove menos que na semana anterior, uma média de 30 milímetros. O Ceará, na parte mais ao norte, chovendo em torno de 15, 20 milímetros. Também toda a parte litorânea, em torno de 15 a 20 milímetros. O sul, chove um pouquinho mais, chegando a 30 milímetros. Rio Grande do Norte, uma média de 15 milímetros em todo o estado. Paraíba também, exceção do litoral da Paraíba, que chove mais, 30, 40 milímetros. Rio Grande do Norte também, o seu litoral, 30, 40. Pernambuco também. Pernambuco, região central, 25 milímetros. O oeste, pernambucano, chove mais, podendo chegar a 40 milímetros. Litoral, também em torno de 40 milímetros. Alagoas, em torno de 10 milímetros, até 25, podendo chegar a 30 milímetros, nessa parte mais, ao nordeste de Alagoas. Sergipe, em torno de 15 a 20 milímetros. E aí vamos para a última semana, por enquanto, que é a semana de 11 a 16 de fevereiro de 2024. Bahia, uma situação boa, nesta semana. Extremo oeste, região ali de Luiz Eduardo Magalhães, de Barreiras, beirando 100 milímetros. Região oeste como um todo, em torno de 75 milímetros. Região central, 30 milímetros, ali na Chapada de Amantina. Extremo sul da Bahia, em torno de 50 milímetros. O sul, de uma forma geral, 75 milímetros. Nordeste da Bahia, em torno de 40, 50 milímetros. Maranhão, maior parte do território, em torno de 50 milímetros. Extremo sul do Maranhão, podendo chegar a 75 milímetros. No Mato Piba, sudeste do Maranhão, chove um pouquinho mais, entre 50 e 75 milímetros. O Piauí, região sul, vai chover bem, 75 milímetros, razoavelmente. A parte norte, chove menos, em torno de 30 milímetros. Ceará, vai estar um pouco mais seco. A região sul, em torno de 15 milímetros, no período de 11 a 16 de fevereiro de 2024. Ainda vai pegar o finalzinho do Carnaval. Então, a região ali do sul, do Ceará, Juazeiro do Norte, Crato, em torno de 40 milímetros. O norte vai chover mais, podendo chegar a 40, 30 milímetros. Rio Grande do Norte, o Ceridó, região de Caicó ali, chove em torno de 20 milímetros. Região ali de média, ali do sul, aquela região, chove um pouquinho mais, podendo chegar a 25 milímetros. Região norte, do Rio Grande do Norte, beirando os 30 milímetros. Maior parte do sertão, todo o sertão paraibano, 20 milímetros, por aí, 25 milímetros. O litoral chove mais, podendo chegar a 50, 60 milímetros. O centro de Pernambuco, em torno de 20 milímetros, 25 milímetros. O extremo oeste pernambucano, vai chover mais, podendo chegar a 40, 50 milímetros. O litoral pernambucano, 40 milímetros. A Lagoas, a maior parte do território, de 40, 50 milímetros. A mesma coisa para o Segipe, em torno de 40, 50 milímetros. Esta é a situação. Então, vou passar rapidinho, vou voltar aqui. Então, esta semana, bastante seco, 17 a 22 de janeiro. A próxima semana, de 22 a 27 de janeiro, melhora, sobretudo na Bahia, no sul do Piauí e do Maranhão. A semana seguinte, reduz um pouco, mais chove bem no Oeste Baiano, alguma coisa no sul do Maranhão. Período de 1º a 6 de fevereiro, melhora bem na Bahia, no sul do Piauí e do Maranhão. No período de 6 a 11 de fevereiro, reduz um pouco na Bahia, mas ainda chove bem no Oeste Baiano, no sul do Maranhão. Melhora muito entre 11 e 16 de fevereiro, especialmente na Bahia, sul do Piauí, parte do Maranhão também. E nós estamos no canal Chuvas do Nordeste. Se inscreva, comente, compartilhe. Lembrando que a parte mais ao Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, parte do Ceará, no mês de Março, geralmente é o melhor período que vai chegar à influência da zona de convergência intertropical, Zicite. Então, por enquanto, chuvas mais na Bahia, sul do Piauí e Maranhão. A tendência é que essa chuva vá subir para o mês de Março. Nós, mais para frente, vamos dar outras atualizações. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.